Fala loucos, finalizando aqui a limpeza do carburador da Savage 650 Parafusos de inox, só troquei os 8 parafusos para o inox Reaproveitei a junta, a junta estava boa Os iglês tudo bons, bastante carb 80 Finalizando tudo aí, uma raspinha de graxa na junta Para não danificar ela se precisar abrir novamente Ele estava muito sujo, eu fiz o que pude aqui Mas as passagens dele estão tudo abertas, estão tudo desentupidas Vamos ver se ele vai funcionar a contento Mas essa dica aí é boa, parafuso de aço inox, Allen nunca mais dá problema Para carburador velho e para novo também não tem melhor coisa Se precisar abrir de novo, super simples, super fácil E carb 80, não tem mais essa aqui, não tem nem espaço para ter um compressor Facilita muito a vida Se inscreve, ativa as notificações e senta o dedo no like Então aqui E aí E aí E aí